Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Como tá fazendo aí a criação da nossa última parte do projeto, beleza? Se você não assistiu as outras partes do projeto, que eu criei essa parte aqui, tá? Coloquei o nosso menu responsivo, criei aqui a nossa segunda sessão sobre mim, tá? E a nossa sessão serviços, beleza? Vou deixar os dois vídeos no cardzinho aí pra vocês, tá? E agora vamos criar a nossa sessão meus projetos, que é a última sessão do nosso projeto, beleza? Lembrando que esse projeto vai estar o link na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando e fazendo a cópia do projeto, tá? Então, quem quiser estar fazendo o projeto, copiando, aprendendo, o link vai estar na descrição, beleza? Lembrando que esse projeto também tá responsivo, tá? Se a gente colocar aqui no iPhone XR, ó, se a gente subir aqui mais um pouquinho, a gente vai ver que o nosso projeto, ele tá no responsivo também, tá? E eu vou mostrar pra você como fazer no responsivo, todo no responsivo, tá? Então, vamos lá, aqui é o nosso projeto, a gente vai vir em documento aqui, ó. É o projeto que a gente tá, que a gente tá, que eu tô mostrando pra vocês. Esse aqui é o projeto original e aqui é o projeto que a gente tá copiando, tá? É, eu, como eu falei, eu já fiz essa primeira parte, tá? É, já gravei, mostrei como eu fiz. Ah, tô fazendo, já fiz a segunda parte, que foi o sobre mim e o serviço. Agora a gente vai fazer o sobre, né, que eu vou criar com vocês aqui agora, beleza? Bom, a minha tela tá assim, é, eu tô com aqui o menu aqui do lado pra mim testar uma coisa nova, que é as divs. A posição das divs e espaçamento, que eu consigo mostrar pra vocês algo, é, como funciona, o idf, largura, altura, essas coisas também. É muito legal, tá? É, vamos lá, eu vou botar aqui no responsivo de novo, tá? Vou botar aqui em 1200. É, acho que a tela fica melhor em 1200, beleza. Deixa eu dar só uma largadinha aqui, ok. Ah, beleza. É, a gente vai, vamos, eu vou vir aqui no meu VS Code, ó. Aqui tá o que a gente fez nos últimos vídeos, beleza? É, então quem quiser ver, olha no cardzinho, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma section, uma seção, beleza? Vou botar a classe pra ela, vou botar container, c, né, projetos, beleza? Eu vou colocar aqui a nossa marcação, pra gente não perder essa div depois e ficar mais fácil da gente encontrar ela pra corrigir algum erro, beleza? Aqui dentro de ser projetos, eu vou colocar o H1, que seria os meus projetos, beleza? Debaixo de H1 eu vou colocar um parágrafo, tá? Eu vou colocar um parágrafo, eu vou copiar aqui o parágrafo de um arquivo que eu deixei separado aqui, tá? Então, eu vou copiar esse parágrafo, beleza? Deixa eu copiar aqui. Vou colar aqui, tá? Ok, e aí eu vou botar o segundo parágrafo também. Deixa eu copiar aqui novamente de um arquivo que tem aqui separado, tá? E vou colar aqui, beleza? Ok, tranquilo. Tranquilo, legal, bacana, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou salvar aqui, tá? Vou dar um ctrl s. Eu vou lá no meu projeto, vou ver aqui no document. E aqui vai estar aparecendo o nosso projeto, beleza? Ok, ok. Agora, embaixo do nosso parágrafo, a gente vai colocar uma div, uma div, deixa eu dar só um espaçamento mais, uma div, com a class imgprojetos, beleza? imgprojetos, e aqui, deixa eu só fazer a marcação aqui, tá? imgprojetos, e aqui em imgprojetos, aqui, eu vou colocar o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui, data, barra AOS, e vou colocar aqui, fade up, tá? Fade up. Se você não sabe o que esse código quer dizer, é o seguinte, assiste o último vídeo, tá? Que eu ensino como colocar o script, como linkar o script, mas aqui eu vou explicar pra vocês, tá? Esse código é pra essa movimentação aqui, ó. Quando a gente deslizar a tela pra baixo, a barra de navegação, ela faz esses movimentos assim, entendeu? Esse fade up é assim, tá? Olha lá. Ela faz esse movimento aí, esse efeito na barra de rolagem, beleza? Então, ela faz esse efeito aí, que fica bem da hora, quando a gente rola pra baixo, fica esse efeito aí, tá? Vamos voltar lá pro nosso projeto, beleza? Dentro aqui de img, a gente vai importar aqui as imagens, tá? Vamos importar aqui essas imagens, deixa eu deixar aqui no nosso projeto que a gente tá criando. Eu vou voltar aqui pro tamanho da tela normal, pra ficar mais fácil da gente trabalhar, beleza? Ok. Eu vou upar aqui as imagens, tá? Então, como a gente vai fazer, a gente vai botar aqui as imagens, beleza? É, eu vou importar aqui as nossas imagens, vamos botar aqui img, projeto 1.png, aqui eu vou botar só projeto mesmo, tá? Vamos importar a nossa segunda imagem, tá? img, projeto 2.png, aqui eu vou colocar projeto, e vamos importar a nossa terceira imagem, que é projeto 3.png, e aqui eu vou botar também projeto, ok? Feito isso, feito isso, o que a gente vai fazer agora, vamos abrir uma div, deixa eu ver aqui, talvez não... Vamos lá, só pra analisar uma coisa aqui, eu fiz uma coisa errada, eu vou dar um ctrl-c aqui, vou apagar a terceira imagem, beleza? O que eu vou fazer, eu vou colocar uma div aqui, eu vou botar uma class pra ela, eu vou botar img3, tá? E aqui dentro eu vou colocar o link do nosso projeto, beleza? Vocês vão entender depois, por causa da... porque só tem essa div aí, tá? Ok, vamos fazer nosso rodapé agora, vou botar aqui section, vou botar aqui a class container rodapé, beleza? Vou fazer aqui a marcação, tá? A marcação, ó, da pé, beleza? Dentro do nosso container, vamos colocar aqui uma h1, vou botar aqui, é... nos envi... nos envi... uma... mensagem... para... a gente fechar o projeto, para... a gente... fechar o projeto. Ok, ok, é... agora o que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui uma form, vamos botar uma form aqui, aqui, deixa eu apagar esse action, vamos botar uma form, e aqui na form, a gente vai colocar um input, tá? Vamos colocar aqui a tag input, dentro de input, vamos botar aqui dentro desse type, vamos colocar e-mail, vamos colocar aqui a tag name, e vamos colocar e-mail também, vamos colocar aqui a outra tag, que é o id, tá? Vamos botar aqui, id, vamos botar e-mail também, e aqui a gente vai botar o placeholder, né? Placeholder é o nomezinho que fica dentro da nossa form, que vai ser enviar uma mensagem, né? Envie uma mensagem, ok? Aí, novamente, aqui embaixo, embaixo aqui do nosso input, tá? Vamos colocar outro input, vamos botar aqui outro input, outro input, vamos botar aqui o type submit, que vai ser nosso button, tá? Submit, vamos botar aqui name submit também, Submit, e dentro, e o nosso, o nosso, e aqui a gente vai botar um value, né? Value, que seria o nomezinho que, é tipo o placeholder, só que vai ficar dentro do button, vou botar aqui, enviar. Ok, acho que tá tudo ok aqui, tá? Agora a gente vai estilizar aqui o nosso, o nosso style, né? Vamos estilizar aqui, beleza? Eu vou voltar aqui, os projetos estão aqui, tá? Deixa eu só ajeitar aqui pra vocês verem melhor, porque minha placa tá contraída, tá? Vamos ajeitar aqui. Deixa eu botar aqui em 1200. Ok, ok. Vamos ajeitar novamente. Vamos ajeitar novamente. Ok. Não, acho que vou deixar do outro jeito mesmo, do jeito que tava lá. Tranquilo. Tá gigante. Então vamos estilizar um por um, tá? Vou voltar aqui, vamos vir aqui em styles, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar, porque é mais fácil, mais rápido. Eu vou copiar aqui, ó. Contra o C. Eu vou colocar aqui, tá? Ctrl V, só que em vez de serviços, eu vou colocar projetos, tá? Projetos. Projetos, ok? Aqui, vamos botar aqui, vamos colocar nosso container projetos. Nossa, aqui, ó. Container projeto. O que a gente vai fazer com o nosso container projeto? Esqueci do ponto, né? Ponto. Vamos colocar aqui um, um, um IDF 100%. Deixa eu carregar, ok? O IDF 100%, tá? Vamos botar também um Backport Color. Botar um branco, tá? E vou botar também um padding de 85 pixels, ok? Vou botar também um A, beleza. Agora a gente vai ajeitar o nosso título, tá? No caso, meus projetos aqui. Calma que ainda eu tô ajeitando as coisinhas aqui, beleza? Vamos copiar aqui esse C container. Vamos colar aqui. E aqui a gente vai colocar um H1, tá? Que seria o nosso título, beleza? Dentro de H1, a gente vai colocar um Text Online Center. Pra centralizar. Vamos botar um Font Size de... Apareceu aqui? Font Size de 65 pixels, tá? Pra ficar gigante. Vou botar um Font Family também. Essa fonte aqui, tá? Irem. Ok? Vou colocar também um Font Weight Bold. Font Weight Bold. E vou colocar também um Padding de 14%. Ok? Deixa eu ver como tá ficando, ó. Já tá aqui o nome dos projetos. Ok? Agora a gente vai colocar o nosso parágrafo, tá? A gente vai vir aqui, ó. Em C, projeto. Ctrl C. Ctrl V. Vou botar aqui em P, parágrafo. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui o nosso parágrafo. Que seria aqui o nosso parágrafo. Ok? Aqui no parágrafo, a gente vai colocar aqui também um Text Online Center. Tá? Vamos botar essa fonte Family aqui. Beleza? Botar essa fonte Family. Vamos botar a cor, tá? Vamos botar a cor, tá? A cor vai ser 6, 8, 5, B, 5, B. Ok? Vamos colocar também um Font Weight Lighter. Lighter. Aqui. E vamos botar uma imagem top de 8 pixels, tá? Ok. Descendo mais um pouco aqui. Agora a gente vai ajeitar nossas imagens, tá? Vamos puxar a tag aqui. Imgprojetos. Vou copiar a tag. Vou colocar aqui. Tá? Vamos colocar no nosso projeto aqui um Display Flex. Beleza? Eu já expliquei em outros vídeos o que essa propriedade faz. Então acompanha aí alguns outros vídeos. Mas ela basicamente deixa um elemento ao lado do outro. Beleza? Vou colocar aqui também Justify Content Center. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, então. Aqui tá o nosso projeto. Aqui tá o nosso parágrafo, tá? Acho que eu botei a imagem top de 8. Muito, muito alto. Vou botar os 5 pixels. Ok. Tá legal. Justify Content Center. Vou botar aqui. Aqui, ó. Ok. Ok. Agora eu vou colocar um... Eu vou colocar aqui um Gap. De 70 pixels. Beleza? Vocês vão entender depois porque é do Gap. Vou botar aqui uma imagem top. Uma imagem top. De 150 pixels. E vou colocar um Flex Wrap. Wrap. Beleza? Agora eu vou ajeitar nossas imagens. Vou botar aqui. Mg Projeto. Mg. De imagem. Tá? Eu vou diminuir o tamanho dela. Vou botar uma Lid. Ficou a 150 pixels. E uma altura. Vou botar H. Alto. Beleza? Aí como ficou. Nossa. Nossa. Nossas imagens. Quebrou. Tá uma debaixo da outra. Porque eu tô com o Flex Wrap aqui. O Flex Wrap. Ele deixa um elemento debaixo do outro. Quando a tela tá contraída. Eu expliquei isso nos vídeos. Nos vídeos anterior. Então se você quer entender um pouco sobre essas propriedades. Assiste os vídeos anterior. Que eu explico um pouquinho melhor. Sobre isso. Ok? Vou botar aqui uma sombra. Porque se você repara aqui. Tem uma sombra. Aqui. Nosso projeto tem uma sombra aqui. Não tem como mostrar. Mas tem uma sombra. Fica uma sombra aqui assim. Atrás da imagem. Se você reparar aqui. Essa sombra. Tá vendo? E nesse projeto aqui não tem. Não tem nada. A gente vai colocar agora. Vou botar aqui um Box Sheldon. Beleza? Vamos botar aqui um Box Sheldon. Ok? Vai ser 4 pixels. No topo. 4 pixels. Na esquerda. E 4 pixels. Vou botar um Box Sheldon. Vou botar um Box Sheldon. Vou botar um Box Sheldon. Deixa eu botar a nossa cor. Que a gente vai utilizar. 85, 85, 85. Essa cor aqui. Vou botar vírgula. Vou botar 4 pixels. 4 pixels. 4 pixels. Ok? Agora eu vou botar um Border Radius. 10 pixels. 10 pixels. Border Radius. Opa. Ok. Deixa eu ajunto aqui. Deu um problema aqui. Border Radius. 10 pixels. Ok. Vamos lá ver como tá ficando. Aqui ó. Já funcionou a nossa sombra aqui. Tá vendo? Nossa sombra aqui funcionou. Bem aqui embaixo. Se vocês repararem. Vai tá a nossa sombra aqui. Agora a gente vai ajeitar. A nossa. Deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo ok. Tá tudo ok aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. O nosso Index. Opa. Opa. Index. Acho que tá tudo ok. Tudo ok. Agora a gente vai vir no nosso Rover né. Se você vem aqui na nossa imagem. No nosso projeto original. Quando o cliente passa o mouse. É. O elemento ele sobe ó. Ele dá um zoom. Tá vendo? Isso aqui a gente se faz. É bem simples de fazer. A gente se faz com o Rover tá. É bem. Bem tranquilo de se fazer também. Beleza? Então vamos lá no nosso projeto. Aqui em MG projetos. A gente vai botar aqui embaixo. Vamos puxar aqui ó. C projeto. Ok. Vou botar o ponto aqui sem querer. C projeto. E MG. Dois pontos. Beleza? Vamos abrir aqui. Vamos botar aqui um Transformer Scale 1.1. Vamos botar também um Transition 0.5 segundos. Ok. Vamos colocar também um Transition Duration. Transition Duration de 0.9 segundos. Vamos colocar também um Border. É. Border Solid. Deixa eu ocupar aqui. Border Solid 2 pixels. Vamos botar a cor também. A cor vai ser 18. 0.12.7. Ok. E vamos colocar também um Border Radius de 10 pixels. Tá. Ok. Vamos ver como ficou. No Document. Quando a gente passar o mouse ó. Ele vai fazer aquele efeito. Que eu falei pra vocês aí. Ele sobe assim. Tá. Tranquilo. 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 Agora o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer agora. Vamos deixar ele responsivo. Na verdade eu vou deixar. Vou colocar pra deixar responsivo depois. Tá. Deixar ele no responsivo. Na verdade eu não sei nem se precisa. Deixa eu ver aqui se precisa. Expect. A gente vai vir aqui. iPhone XR. Ó. É. Aqui o que a gente vai fazer mesmo. É diminuir a imagem. Na verdade eu vou colocar no responsivo agora. Eu não ia colocar. Mas eu vou colocar agora. Tá. Vamos. Vamos ajeitar aqui. Algumas coisas. Beleza. Vamos lá. Eu vou puxar aqui ó. Esse aqui ó. Mídia. Mídia Screen. Mídia Screen. Aqui é o nosso Mídia Queries. De 414 pixels. De 414 pixels. Eu expliquei um pouco desse Mídia Queries. No nosso primeiro vídeo. Tá. Que eu fiz lá. O primeiro layout lá. Primeira parte do nosso projeto. É. Indico muito você lá assistir o primeiro vídeo. E o segundo que eu explico um pouco mais. Sobre esses Mídia Queries. Tá. Pro resto possível. Beleza. Eu vou dar aqui um CTRL V. Pra colar aqui. É. Mas só pra explicar por cima. Basicamente. Esse Mídia Queries. Ele vai fazer. É. Que a gente estilize. O nosso. O nosso projeto. No tamanho de tela. De 414 pixels. Todo o código. Que a gente colocar. Dentro desse Mídia Queries. É. Ele só vai funcionar. Pra tela de 414 pixels. Então. Se você tem um iPhone XR. Aqui. É. A pessoa que tá. Mexendo através de um iPhone XR. Que tem uma tela de 414 pixels. É. Provavelmente. Vai. Vai ver. O projeto dela. Né. As informações do projeto dela. É. Através desse código. Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que funciona. Eu vou abrir aqui. E dentro. Na verdade. Vamos voltar aqui. O que a gente precisa aqui. Né. O que você vê que a gente precisa. Você vê. Que. A nossa imagem. Ela tá muito. Ela tá muito colada. Na. Ela tá muito colada. Nas bordas. Né. Ela tá muito grande. Pro nosso tamanho de tela. De 414 pixels. Então. O que a gente tem que fazer. A gente tem que diminuir. A imagem. Né. Que ela tá muito grande. Então. A gente vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou vir aqui. Ó. Aqui dentro do. Dentro do mid screen. E vou colocar aqui. Img. Projetos. Tá. E. Eu vou puxar a tag. Imagens. Img. Beleza. Opa. Deixa eu dar um controlzinho aqui. Img. Agora. O que a gente vai fazer. Vamos diminuir. Vamos botar aqui. Um midf. De 300 pixels. Porque no. 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 Projeto. Pra. 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 Telas maiores. Tá. De 414 pixels. Agora. No de 414. A gente vai. No de 414 pixels. Né. No tamanho de tela. De um celular. Ela. A imagem. Vai ser de 300 pixels. Então. Quando você. Acessa a imagem. Pelo celular. Ela. Provavelmente. Vai estar. Numa largura. De 414 pixels. E não. Numa largura. De 450. Tá. Esse. O que o midf. Aquarius faz. Ele. Ele. A gente consegue. Estilizar. O. Projeto. Pra celular. Dentro do. Projeto. É. Do computador. Entendeu? É. E a gente vai. Colocar aqui. Uma altura. Né. Alto. Esse alto. Aqui. Eu já explico. Em outros vídeos. É. Como se fosse. 300 pixels. Tá. Como se fosse. 300 pixels. De largura. 300 pixels. De altura. Só que eu coloco. Alto. Porque. Ele define. Certinho. Lá. A altura. De 300 pixels. Com a largura. Beleza. Quando a gente salvar. A gente vai lá. De novo. Ó. E já deu uma diminuída. Tá vendo? Já tá no espaçamento. Que é o que a gente quer. Que é o tamanho de tela. Que a gente quer utilizar. Beleza? É. Agora o que a gente vai fazer. Acho que tá ok. Já. É. 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 Já. Já tá ok. Agora o que a gente tem que fazer. Temos que estilizar. O nosso footer. Tá. Vamos fazer o nosso footer. É. O nosso footer. Né. No caso. O nosso. O nosso rodapé. Eu vou puxar aqui. Projetos. A tag. A tag. Projetos. Beleza? Vamos puxar aqui. A tag. Projetos. E aqui embaixo. Eu vou colocar. O nosso rodapé. Tá. O nome. Rodapé. Rodapé. Beleza. Agora. Dentro de rodapé. O que a gente tem que fazer. Temos que estilizar. O nosso rodapé. Vamos puxar aqui. O nosso. C. Container. Rodapé. Vamos dar o ctrl c aqui. Vamos vir aqui. Vamos dar aqui o ctrl v. Dentro. Eu vou colocar aqui. Um idif. 100%. Tá. Eu vou colocar também. Um background color. Beleza. Eu vou botar. Background color. Vou botar aqui. 38. 35. 35. Tá. E vou botar um pad. De 50 pixels. Beleza. É. Opa. Salvei aqui. Agora eu vou ajeitar aqui. Deixa eu ver como ficou. Vem aqui em document. Deixa eu fechar aqui. Ok. Ok. Tá. Tá funcional aqui. Tá. Tá funcional. É. Agora o que a gente vai fazer. Vamos. Puxar a mesma tag aqui. Rodapé. Só que vamos já agitar o nosso título. Bota aqui. H1. Nosso título. Pra quem não sabe. Nosso H1. É o nosso aqui. Ó. Nos envi. Aqui ó. Esse nomezinho aqui. Tá. Nos envi uma mensagem. Para a gente fechar o projeto. Que seria esse nome aqui. Ó. Nos envi uma mensagem. Para a gente fechar o projeto. Tá. Aqui no H1. Vou botar um Text Online Center. Beleza. Text Online Center. Vou botar também uma cor. Vou botar um branco. Para ele. FFF. Vou botar um branco. Para ele. FFF. Tá. Deixa eu dar um espaçamento aqui. Color. Não entendi porque não funcionou. Vamos colocar de novo aqui. Tá. Parece que não funcionou. Color. FFF. Ok. Agora funcionou. Vou botar também a fonte Family. A fonte que eu vou utilizar. Eu já coloquei aqui ó. Essa daqui. Beleza. Que eu vou utilizar aqui. E. O que eu vou fazer agora. É colocar um font weight. Um weight. Um font weight. Light. Lighter. Ok. Vamos ver como tá ficando. Aqui. Já temos a nossa fonte. Né. O nosso. Nossa. Nosso H1 utilizado. Agora vamos colocar aqui. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos estilizar o nosso. Vamos fazer aqui ó. O nosso. O nosso. Nosso form. Né. Fazer aqui o nosso form. Envie uma mensagem. Fazer que o botão entre dentro do nosso form e tal. Deixa eu mostrar pra vocês que é bem simples fazer isso. Vamos colocar aqui. C rodapé. Vamos. Colocar o ctrl c. E vamos colar aqui. Tá. Vamos botar aqui a tag form. Beleza. E aí. Eu vou colocar a tag input. Tá. Input. Lembrando que. Input. É essa tag aqui ó. Então eu peguei a tag form e a tag input. Beleza. É. E aí eu vou botar o seguinte. Aqui eu vou botar dois pontos. Vou botar. Fist. Ah. Traço. Shield. Então o que isso quer dizer. Eu quero utilizar. Primeiro. A de cima aqui ó. Primeiro a criança. Né. Fist. Shield. É a primeira criança. Então eu quero utilizar a primeira criança. Que é a daqui de cima. Que se vocês for parar. For pararem pra ver. Se não tiver o Fist. Shield. Tiver só o input. Eu vou acabar utilizando. Os dois. É. Vou acabar fazendo. Alterações nos dois elementos. E eu só quero fazer em um. Então eu quero fazer no de cima. Então fica a Fist Shield. Tá. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam. Me chama no Discord. Tá. Pra. Que lá. Vou. 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 Se eu consigo explicar melhor. E consigo te passar. Realmente o conhecimento melhor. Mas vamos voltar aqui. Vocês vão entender um pouco mais pra frente. Se você não entendeu. Eu vou utilizar primeiro. O nosso. Deixa eu ver aqui. O nosso. Esse. Esse aqui ó. Esse. Enviar uma mensagem. Tá. Vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro. Um display. Um display line block. Tá. Display line block. Vou colocar também. Um IDF 100%. Tá. Eu vou botar também um padding. Um padding de 14 pixels no topo. 50 pixels. 50 pixels na esquerda. 14 pixels no bottom. 15 pixels na direita. Tá. Vou botar também um border radius. Pra ele de 30 pixels. Vou colocar também. Um outline none. Outline none. Borda none. Pra tirar a borda que fica. E vou botar um margin top. Pra não ficar muito colado com o nosso título. De 25 pixels. Tá. Se a gente for lá no nosso projeto. Opa. Aqui vai tá o nosso enviar uma mensagem. Você pode enviar uma mensagem. E tal. Beleza. O que a gente tem que fazer agora. É o nosso botão. Tá. Então eu vou puxar aqui ó. C. C. Rodapé. Form. Imput. Imput. Tá. Ctrl C. E em vez de eu colocar. É. Em vez de eu colocar. Fit Shield. Eu vou colocar. Dois pontos aqui. Vou colocar. Last Shield. Que seria a segunda criança. Que seria esse input aqui de baixo. Beleza. Aí se tiver um. Se você colocar um terceiro. Um quarto. Aí. Você vai colocando isso. Tá. Last Shield. Beleza. E os outros. Nones. É. Eu vou colocar um position absolute. No nosso bottom. Tá. Eu vou colocar aqui um position absolute. Pra ele. Aqui está. É. Vou colocar também um display. É. Um display inline block. Também. Tá. Vou botar um outline. Um outline. Opa. Outline noni. Vou colocar um border. Noni. Vou colocar também um padding. De 10 pixels. No topo. E 30 pixels. Na esquerda. Tá. Ok. Vou colocar também um border radius. Pro nosso botão. Beleza. Eu vou colocar também um background pra ele. Tá. Background color. Vai ser a cor dele. Vai ser. É. C. 229AA. Beleza. Vou botar uma cor pro nosso botão. Também. A cor vai ser. FFF. Vamos ver como tá ficando. Ó. Tá ficando. Tá ficando legal. Nosso botão tá aqui. Calma que vocês já vão ver. Ele aqui dentro. Tá. Vamos continuar aqui. Opa. Opa. Voltando aqui. Ok. Ok. É. Vou colocar também a sombra dele. Vou botar aqui um box Sheldon. Um box Sheldon. É. Zero pixels. Zero pixels. Cinco pixels. Vou botar aqui uma cor branca. Zero. Zero. Vírgula. Zero pixels. Ok. Ok. Zero pixels. Zero pixels. Quinze pixels. E vou botar a cor aqui também. Oito cinco. Oito cinco. Oito cinco. Oito cinco. Ok. É. Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu ver como se a sombra pegou. Ó. A sombra pegou aqui. Em volta. Tá. Agora eu vou colocar aqui. Ah. Vamos botar aqui um write. Pra ele sair aqui ó. Um write. De. Na verdade eu vou colocar esse write depois. Eu vou botar aqui um. Pra vocês entenderem o porquê. Vou botar aqui um cursor point. Um cursor point. E um font size. Cursor point. E um font size. De quinze pixels. Beleza. E vou botar uma largura pra ele. De. Cento e cinquenta pixels. Ok. E aí eu vou colocar um write. De. Pra ele. Tá. Deixa eu salvar aqui pra vocês. Que eu vejo. Como ele tá aqui do lado. Eu vou colocar um write. De cento e cinquenta pixels. Na verdade eu vou colocar o margem top. Primeiro. Um margem top. De vinte e oito pixels. Ó. Um margem top. De vinte e oito pixels. Deixa eu ver se foi. Ok. E agora eu vou colocar um write. Um write. De cem. Pixels. Deixa eu salvar aqui. Aí ele vai entrar. Aqui dentro. Entendeu? Ok. Ok. Nosso projeto já tá pronto. Já temos aqui o nosso projeto. Só temos que agora fazer no modo responsivo. Deixa eu só ver como vai ficar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Só temos que fazer agora no responsivo. Tá. Aqui ó. Temos que vir aqui em XR ó. Olha como ele fica. Não fica bacana. Não fica bacana. Tá. Ele fica aqui. O que a gente vai fazer? Bem simples. A gente tem que diminuir a largura do nosso. Do nosso. Do nosso botão. Beleza. Então a gente vai vir aqui. Vamos puxar. A nosso midi screen novamente. Tá. De quatrocentos e quatorze. Quase cento e quatorze pixels. Deixa eu dar um ctrl c aqui. Aqui. Embaixo a gente vai colocar. Vamos abrir aqui a nossa tag. E vamos botar aqui ó. Vamos puxar aqui. Essa tag aqui ó. C input em rodapé. Não. Nosso botão. C input form. Rodapé. Input. Laste. C rodapé. Form. Input. Laste. Shield. Vamos colocar aqui dentro também. Acabei colocando dois pontos sem querer. E o que a gente vai fazer? Só diminuir a largura. Então se a largura pra computador né. Pra telas maiores. Tem. Cento e cinquenta pixels. A gente vai colocar cem pixels. Vou botar aqui. Cem pixels. Deixa eu salvar aqui. E aí. Vai ficar. Menor. Beleza. Então tá aí rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Beleza. Esse aqui foi esse projeto. Eu vou deixar o link na descrição. Pra vocês estarem baixando o projeto. E copiando o projeto. Como não está. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Beleza. Se ficaram com qualquer dúvida aí. Me chama lá no. Me chama lá no. Me chama lá no. No discord. Beleza. Que a gente vai conversar face a face. Eu vou te ajudar aí. Vai ser tipo uma mentoria gratuito. Tá. Aí você fala comigo que eu te respondo. Beleza. Agora é tipo assim. Eu não vou responder você na hora. Tá. Porque eu tenho outras coisas pra fazer. Mas o tempo que eu estiver disponível. A gente vai conversando. E vai trocando uma ideia pra mim te ajudar. Tá. Então se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comenta o que você achou. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.